E aí galera sejam bem vindos aqui a mais um vídeo do mineblocks eu vou tentar chegar aonde eu não cheguei antes gostaria de dar um salve para o guilherme almeida que disponibilizou um mundo com sete ender pearls depois eu peguei mais duas agora já tem nove então basicamente eu tenho o suficiente para poder chegar lá no portal então o que a gente precisa fazer é fazer os blaze powders vamos pegar colocar aqui colocar o ender pearl aqui vou fazer todos eles 9 pegar isso aqui voltar para cá e fazer o seguinte pessoal se vocês se lembram a gente precisava ter pelo menos 6 se eu não me engano 6 ou 8 já tem picareta aqui vou levar uma picareta vou pegar outra picareta também espada vou fazer uma espada de diamante aqui cadê uma duas não preciso de duas uma duas não preciso de árvore agora cadê uma mesa construtora aqui essa porta de metal não tipo estava tentando gravar esse vídeo que faz uma cara já o problema foi que eu o meu mundo ficou doido ficou tipo nem neve e aqui pra sempre nunca o tempo nunca melhorava agora melhorou então tá então deixa eu guardar alguns blocos que eu não vou precisar não talvez eu vou precisar de bloco né eu posso usar esse de madeira e tem como cortar que tem então tá então vou mandar para a direita aqui vamos chegar mais ou menos na posição você vê que o guilherme colocou até uma ponte aqui em cima dessa da água aqui ótimo coisa que eu não faria mas valeu por ele ter mandado o mundo com vários ender ender pearls né vai dar um adianto pra caramba então vamos lá vamos lá não eu ia construir né mas como ele disponibilizou isso aí ele até deixou um comentário aí no youtube então qualquer pessoa vai poder pegar então vamos lá no aonde que é pra subir no vídeo anterior ou dois vídeos anteriores eu tinha marquei uma posição que logo depois dessa água aqui na realidade não vai estar lá mais porque o guilherme tirou de lá né então é tiro ou não ele não colocou poxa precisava de um balde aqui mas tem problema não vou vou construir pra cima e depois eu venho com a madeira e destrua em vez de cair né então vamos subindo aqui ó é como você se lembra a única coisa que eu preciso fazer subir nada mais e aí a gente vai subindo até encontrar o dungeon que é lá no dungeon que a gente vai pra onde está o dragão que não dá pra matar o dragão ainda não porque eu não tenho flecha suficiente eu não tenho é coisa suficiente mas vamos tentar tem que levar duas armaduras e tal pra você não morrer ok então chegar aqui no dungeon quebrar aqui vamos subir aqui eu vou colocar um pouco mais protegido caso eu caia então o dungeon se eu não me engano o dungeon não o portal tava pra cá ó tava bem pra bem nessa direção aqui ok não calma aí eu posso utilizar o meu ender eye of ender para poder encontrar só que como eu sei que ele tá pra cá eu acho que não compensa eu gastar não então deixa eu quebrar aqui porque minha picareta não tá querendo funcionar aqui vamos lá acho que meu chifre tá com algum problema que eu não tô conseguindo quebrar em que vão quebrar aqui vamos pra cá que eu sei que tinha que subir tinha que subir bastante pra chegar lá entendeu então você que é muito pra cima bem pra cima ok então vamos colocar isso aqui ó não sei que ok isso aqui é estão brincando que dá pra subir pelo stone brick vamos subindo eu quero jogar o vamos fazer uma roupa quase cai aqui tem que tomar cuidado tiver um só você não cai não ok então vamos passar pra cá eu tenho certeza que é mais ou menos nessa direção aqui porque eu lembro que tinha que subir bastante e tem uma agulha aqui de fazer um buraco que subir não não o jogo tá bugando aqui não sei porquê que eu vou jogar uma ainda uma offender aqui ó tá vendo é pra lá que droga agora tem que voltar ali tentar pegar o na opa peguei que é pra cá ainda vamos pra direita o que vamos jogar um pra cima que agora você joga ele muitas vezes pra cima o que acontece ele desaparece que vamos subir aqui tá acontecendo se a ha encontrei por incrível que pareça o jogo tá bugando legal coisa que não acontece calma aí pessoal eu tive que sair e voltar aqui porque a coisa estava ruim pra mim entendeu agora está melhor tipo assim estava muito zoada parada aqui agora que vamos fazer uma abertura aqui ó vamos pegar esse aqui colocar uma proteção assim que eu não cair porque eu tô cheio de item ok então vamos colocar nossos ué né esse aqui não a não acredito que eu fiz burrice a não é esse aqui mesmo mas que medo que deu aqui agora ok 1 2 3 4 5 6 7 beleza ender portal ok vamos lá pro ender então aqui como vocês já lembram de outros vídeos anteriores é o ender é onde está o dragão a o problema vai ser o seguinte eu não tem eu não tem capacidade de matar o dragão agora então eu vacilei porque se eu morrer aqui agora vou perder meus itens eita o dragão vindo aqui por dentro que doideira nem sabia que podia acontecer isso ok já que tipo assim já que eu vou ter que lutar né pelo que eu tô vendo aqui eu fiz burrice que eu esqueci que quando você vem pra cá você não pode voltar então a coisa vai ficar feia aqui pra mim porque eu não tem flecha não trouxe flecha na realidade e como vocês sabem também tem essas merda desses endermens aí milhões de endermens aqui agora o jogo tá ultramente bugado aqui tipo tá lagging demais não sei se estão conseguindo perceber mas eu nem tô conseguindo andar tá vendo eu tô apertando pra um lado e pro outro e não tá conseguindo andar acho que a única alternativa pra mim mesmo vai ser no aspecto de tentar é tipo detonar ele mesmo aqui do jeito que eu tô minha armadura né vamos ver se eu aguento e tem uma espada cadê o dragão você vê que o problema é o seguinte eu tirei o eu consegui bater nele mas ele regenera a essas coisas aqui ó faz ele regenerar novamente agora deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui então vou ter que colocar uma coisa subindo aqui negócio que o jogo tá muito lento meu deus tipo que coisa ok destruiu um na realidade ele mesmo destruiu eu acho vou tentar aqui vamos ver quanto tempo eu vou conseguir ficar vivo aqui nessa nessa lógica aqui né que tem outra aqui em cima deixa eu subir aqui sei que tem um portal tem um portal lá em cima um portal não tem uma tipo assim não dá pra fazer nada o jogo tá muito lento tá muito lagging demais se eu descer os endermen me pega se eu for pra direita aqui tá vendo ó tipo tá muito lento nem dá pra jogar direito então isso aqui é bom que eu vou mostrar pro vou morrer ah já era eu vou mostrar pro desenvolvedor do jogo o que que acontece quando você vai lá no ender entendeu aí talvez ele tenha alguma solução e como eu falei pra vocês eu tenho uma versão salva essa aqui já era né não vai dar pra mim então vou deletar ela eu vou carregar uma outra versão que eu tenho aqui no computador que é essa versão aqui deixa eu carregar e vou entrar e aí nessa versão eu tenho só 7 ó eu vacilei que eu deveria ter salvo então na realidade eu preciso de 7 mas naquela hora eu já tinha 9 né como vocês viram então eu vacilei totalmente droga mas tudo bem 7 é suficiente pra eu poder entrar no portal e agora quando eu for lá pro portal eu preciso de duas coisas eu preciso de muita flecha ou muita lança aí sim mas mesmo assim vocês viram que o jogo tava muito lento então não dá pra jogar mas é isso aí galera vamos continuar aqui nossa construção nos próximos vídeos e aí quando estiver pronto eu vou lá pra tentar matar o dragão novamente eu acho que com o meu armadura e com muita flecha tinha algumas coisas de galinha aqui ó tem 4 só deixa eu ver aqui é tem que tentar achar galinha pra poder pegar a pontinha e fazer um monte de flecha tem alguma flecha já pronta aqui? não geralmente quando você mata ó tem 5 flechas prontas também e dá pra fazer lança também mas é isso aí espero que vocês estejam gostando valeu e até a próxima